Olha pessoal, como que tá aqui, ó. Muita chuva. Ó, a água descendo aqui na minha rua, ó. Ó pessoal, falei pra vocês no vídeo, né, que eu postei, é, que ia chover, né. Eu acho que eu gravei o vídeo na hora certa, porque agora eu não vou nem poder descer no meu quintal, né. Tá todo laminado, ó quanto tá aqui, ó. Muita chuva, pessoal. E as plantinhas, ó. Quando vem a chuva acima, olha o meu terraço todo, né, minha varanda, ó. Palmeira. Ó pessoal, eu vou finalizar o vídeo que tá truvejando aqui, viu. Ó. Muita chuva, né. Deus é bom.